Olá, meninas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo de provador aqui do canal. Resolvi encerrar o mês com um provador lindo só de calça jeans, que eu sei que vocês amam esse tipo de provador. Selecionei vários modelos de calças maravilhosas pra vocês. E também, gente, pra comunicar a vocês que a gente tá com cupom de 10% de desconto em todo aplicativo da Renner, sem mínimo de compra. Então, aproveitem, gente, quem tá em busca aí de uma calça jeans, de um lookinho novo, quem quer aproveitar também a nova coleção de outono e inverno, aproveita que agora é a hora e a Renner pode tirar essa promoção a qualquer momento. Não tem limite, vocês podem comprar o que vocês quiserem no aplicativo da Renner. E ao finalizar a compra, vocês digitam o suelenapp no campo cupom de desconto. Eu vou deixar o cupom aqui em cima pra vocês tirarem o print e terem sempre com vocês, combinado? Lembrando que o link de todas as calças estarão aqui no box de descrição. E eu vou tentar colocar, gente, sempre em ordem pra facilitarem aí na hora de buscar as calças que vocês querem. Combinado? Espero muito que vocês gostem do provador de hoje. Vamos lá? Ai, meu Deus, mais uma calça queridinha. Maravilhosa, que veste super bem. Tem a modelagem bonita, tem essas aplicações aqui, gente, de pedrinhas também, que eu amei. Gostei bastante. Pra quem tem aí já as calças tradicionais, que não tá precisando, e tá em busca de uma calça diferente, essa daqui, gente, ela tá muito bonita. Olha essas aplicações aqui, ó, que coisa mais charmosa. É uma calça, aqui diz reta, cropped, né, por ela ser de cintura bem alta. É, eu gostei bastante. Ai, eu amei. Ela é 100% algodão, tem essas aplicações aqui. A única coisa, tem que ter muito cuidado na hora de lavar a roupa, ou lavar na mão, ou colocar no modo delicado na máquina de lavar dentro daquele saco, sabe? Pra não acabar enganchando em outras peças e acabar estragando. Mas é uma calça, assim, muito bonita, que vale a pena pra quem tá em busca de uma peça diferenciada. Essa é a calça. Vai te deixar bonita, estilosa, elegante. Amei, sem defeitos. Peguei ela no tamanho 40, ela é 100% algodão. Tem o botãozinho aqui, ó, encapadinho em jeans. Eu amo esses detalhes da Renner, acho que dá um super diferencial e deixa a peça mais bonita, mais rica. Gente, olha que calça mais perfeita. Eu tô perdida, porque acho que é o terceiro provador que eu faço de calça jeans, e com novidades, obviamente. E assim, cada provador eu vou favoritando uma ou duas calças. E essa daqui tá tão bonita. Essa aqui vai direto pro meu carrinho, porque ela tá maravilhosa. Eu amei. Ela tem um recorte duplo aqui, gente, que deixou ela... Eu achei que deu uma alongada maior no meu corpo, e deu uma impressão de que meu quadril, ele é mais... não é tão largo. Eu amei esse efeito. Uma calça muito bonita, que veste super bem. Aqui tá falando que é um corte reto, mas eu diria que ela lembra muito um corte de wide leg, viu? Fica ali no intermediário. Cintura super alta. Partiu do bumbum, achei que ficou bem bonito. Nossa, achei uma calça super elegante. O jeans dela é um jeans mais tradicional, a lavagem, né, de um jeans mais tradicional. Costura no marrom. Gente, que calça maravilhosa, viu? Pra quem tá em busca de uma calça, assim, uma calça reta, né? Com a modelagem um pouquinho mais ampla. Essa daqui tá perfeita. Eu amei demais. Peguei ela no tamanho 40. Ela é 100% algodão. Normalmente, esse estilo de calça acaba se dando um pouquinho, tá? Então, peguem aí o seu número. Ela é maravilhosa demais. Vale super a pena. Gente, quando eu achei essa calça aqui, Vinicius, que era uma calça pantalona, eu super me empolguei, porque eu tô muito na onda, né, de calça pantalona. Eu amo demais. Acho que veste super bem. Deixa a mulher muito elegante. Só que assim, gente, essa calça, não sei se esse modelo específico que eu peguei, essa peça específica, está com defeito. Mas assim, ó, vocês podem ver que o bolso tá super torto. Não gostei, viu, gente? É uma calça que tinha tudo pra ser linda, maravilhosa, mas ela tá toda desengonçada. Ó, ela tem cintura alta. Ela lembra uma calça clochar, tá? Ela tem esse cinto faixa, um botãozinho aqui, ó. Mesmo tecido da calça, umas pencezinhas aqui lindas. Mas esse bolso aqui tá muito estranho, sobrando tecido. Ele tá, ó, sobrando tecido aqui. Não tá legal, não gostei. E, ó, o bolso grande do jeitinho que a gente gosta. Mas realmente é uma calça que, ó, e o pior que são os dois bolsos dos dois lados, que não estão legais, ó. Super torto. Nossa, que pena. Peguei ela no tamanho 40, tá? Só pra vocês saberem. 100% algodão. E é uma calça que tinha tudo pra ser maravilhosa. Acho que não dá jeito nem de levar na costureira pra dar uma reformada nela. Acho que não vale a pena. Gente, olha que coisa mais linda essa calça reta que eu achei. Tô apaixonada por ela. É num jeans bem escuro, tá? Então, pra quem trabalha também em escritório, ela é maravilhosa. Veste super bem, super confortável. Ela tem um pouquinho de elastano na composição. O fit dela não é tão ajustado, tá? Não é que nem aquela calça skinny que fica super justa. Ela é um pouquinho mais confortável, um pouco mais soltinha. Ela vem modelando, só que não comprimindo tanto que nem aquela calça skinny ou aquele estilo de calça que tem muito elastano. É uma calça cintura alta. Ela vem com esse cinto, faixa aqui. Jeans também, né? No mesmo tecido da calça. As costuras são mais clarinhas também. Eu amei essa calça. Achei que ela veste super bem. Os bolsos também lembram muito bolsos de calça social. Comprimento é de calça reta mesmo. Nossa, eu amei. Sabe o que é legal, gente? Que esse estilo de calça aqui fica muito legal pra usar com botinha de cano curto, mais baixinha, sabe? Aqueles saltinhos blocos. Enfim, fica super charboso, bem elegante também. Não é uma calça que você precisa usar só de sandalinha. Ou uma bota agora, né? Porque a gente tá entrando no outono, inverno. Uma bota de bico fino. Calça reta também super combina com tênis, pra quem tem dúvida, tá? E é isso, gente. Essa calça aqui, olha. Uma das minhas favoritas. Olha o detalhe no bolso. Que linda. Peguei ela no número 40. Gente, achei essa calça flare aqui, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Aqui na descrição tá como bootcut, por conta desse corte que tem aqui na lateral, pra usar com bota. Enfim. Mas dá pra usar tranquilamente, gente. Agora no verão, com cropped, que nem eu tô usando agora. Ela fica perfeita. Ela é 100% algodão. Maravilhosa. Tem essa cintura super alta. Tem essas costuras aqui, como se fossem umas pences. Eu achei ela muito bonita. Tem esse recorte aqui na lateral, que traz movimento pra calça também. Vocês sabem que eu amo. Ela desce bem justa até o joelho. E desce abrindo ali pra baixo, até os pés, né? Dando aí o formato da calça flare. Ela não tem bolso, então eu acho que ela valoriza bastante o bumbum. Ela tem esse bolso falo. Acho que é faca, né? Que fala. Parece muito de calça social. Acho que ela é muito bonita. Ela veste super bem. Pra quem curte esse estilo de calça, ou está em busca de uma calça diferenciada, essa daqui é perfeita. Peguei ela no número 40, e o 40 vestiu assim, ó, perfeitamente. Gente, peguei essa calça reta aqui da Marfino, que é a coisa mais linda. Só que eu peguei ela no 38, porque não tinha o 40. Então, se você não quer uma proposta tão justa, pega um número maior, tá? Porque apesar de laciar, de ter lacetando na composição, é importante, né, que eu ressaltar esses pontos. Porque tem gente que não gosta de calça muito ajustada. Mas essa calça, ela tá com uma modelagem muito bonita. A composição dela é algodão com elastano. Ela tem uma cintura média. Vocês podem ver que ela fica no limite do meu umbigo. Eu amei essa calça. Tinha ela muito bonita, muito confortável. Por exemplo, pra quem trabalha o dia inteiro sentado, em escritório. Enfim, é uma calça assim, que você consegue ficar numa boa, o dia inteiro sentado, sem ficar desconfortável. Não é uma calça que fica pegando. O jeans dela tá super tradicional também. Bolso grandão no bumbum, deixa o bumbum super bonito. O jeans é um jeans um pouco mais escuro, o que eu amo também. Acho que super elegante. Principalmente pra quem quer usar esse tipo de calça pra trabalhar. Eu amei demais essa modelagem, gente. Acho que vale super a pena. Ah, como eu comentei, eu peguei ela no 38, porque não tinha o 40, tá? Mas acho que a 40 ia ficar mais folgadinha e ia vestir até melhor. Gente, pra quem gosta de calça flare, eu tenho certeza que vai amar essa calça aqui, gente. Que calça linda, que veste bem. Ela é de elastano com algodão, ela veste super bem. Modela muito o corpo. Eu amei. A barra dela também é uma barra que te possibilita usar um salto alto, com tênis, com bota também, aquelas botas de caninho curto, sabe? Pra ficar só a pontinha, o bico da bota aparecendo. Eu amei esse estilo de calça. Essa calça específica também eu achei muito confortável. Eu tenho batido muito na tecla sobre pra quem trabalha muito sentado. Porque eu acho importante alertar vocês. Porque não tem mais coisa pior no mundo. Você pegar uma calça, escolher uma calça pra ir trabalhar e ficar desconfortável pegando. Enfim, tem calça que chega até a machucar. Então, eu tenho feito mais essas escolhas confortáveis. Pensando no dia a dia da mulher. Enfim, juntar o estilo da moda e conforto também, que eu acho que é o principal pra gente. Gente, essa calça tá maravilhosa, viu? Eu peguei ela no tamanho 40. Ela é de elastano com algodão. Então, ela veste super bem. A lavagem de jeans dela tá maravilhosa. Eu simplesmente amei. Gente, peguei essa calça slim aqui, jeans. Eu achei ela tão maravilhosa. E o que eu achei legal dela é que, assim, apesar dela lembrar muito uma calça skinny. Não é aquele estilo de calça skinny que te deixa comprimida e é muito apertada. Ela é super confortável. Ela tem algodão e elastano na composição. Peguei ela no tamanho 40, tá? Ela tem uma cintura... Eu diria que de média pra alta, porque ela tá bem no limite aqui do meu umbigo. E eu amei. Ela tem uma lavagem mais escura. Eu achei que ela veste super bem. É confortável pra quem trabalha o dia inteiro sentado, por exemplo. Eu acho que é uma excelente opção. Ainda mais também por ser um tom de jeans mais escuro. É ideal pra quem trabalha também em escritório, por exemplo. É uma calça bacana, por exemplo, agora no outono e inverno. Pra quem gosta de usar bota, pra colocar aquelas botas de cano longo. Porque ela é bem sequinha, é uma calça estilosa, bonita, que veste super bem. Gente, eu amei demais. O tom do jeans dela também tá maravilhoso. Tem esses puidinhos aqui que é bem discreto na parte do bolso. Eu amei. E tem aquele bolsão grande no bumbum, que eu acho que deixa o bumbum mais bonito, mais arrebitadinho. Eu amo. O que vocês acharam? Maravilhosa, gente. Amei. Muito confortável também. Obrigado.